Iniciando o nosso plantão de polícia trazendo as informações e esta primeira informação, olha só, lamentável, hein? Um raio matou 27 cabeças de gado no interior do Paraná. É, um raio aí matou então 27 cabeças de gado de corte. A maioria vacas na propriedade de Agenor Mensor, próxima à cidade de Nova Esperança, do sudoeste, na saída para a comunidade de São Luís. O que que achou, hein? Então um raio aí com... 27 cabeças, então, de gado no interior do Paraná. Vamos para outra informação, agora ainda na área de segurança pública aqui da nossa região. A adolescente de 3 de maio está desaparecida. A adolescente Débora dos Santos Ferreira, de 16 anos, está desaparecida. Segundo a família, ela saiu de casa no bairro Palmares durante a manhã desta quinta-feira, dia 3, e desde então não foi mais vista. A tia da moça fez o registro na delegacia de polícia e, segundo ela, já procuraram em todos os lugares onde ela costumava ir. Mas obtiveram êxito nem mesmo com possíveis pistas sobre o seu paradeiro. Então informações da adolescente podem ser repassadas para a polícia ou pelo telefone 51-986-32-4682 ou prefixo 55-996-66-1870. Pessoal que está acompanhando pela live já consegue ver a imagem da adolescente de 3 de maio que está desaparecida. Idoso morre pendurado em grade de ferro no município de Ibirubá. O idoso foi encontrado morto, pendurado nas grades do Clube Divertido, que fica no bairro Hermane, no município de Ibirubá. O fato ocorreu então na manhã desta quinta-feira e a vítima foi identificada como Oudemar Alberto Balduz, morador do município de 15 de novembro. Os bombeiros, a Brigada Militar e a Polícia Civil estiveram no local e acionaram os técnicos da IGP de Passo Fundo. Na noite de quarta-feira, aconteceu um baile no clube, mas ainda não se sabe a causa da morte deste idoso, o que foi encontrado pendurado em grade de ferro no município de Ibirubá. Acidente com vítima fatal no RSC 472 entre Tenente Portela e Três Passos. O acidente foi entre duas motocicletas. Então resultou na morte de uma pessoa e deixou a outra gravemente ferida no início da tarde de ontem. Em Tenente Portela, o fato aconteceu por volta das 12 horas e 30 minutos, no quilômetro 8. O trecho da rodovia entre Tenente Portela e Três Passos. Envolveram-se em uma colisão frontal duas rondas Titã 150, causando então a morte de Adilson Zuculotto, de 47 anos, que morreu no local. E ferimentos graves no condutor que foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Santo Antônio. Ambos residentes no interior do município. O acidente ocorreu em uma curva, próximo ao distrito de Doutro Filho, após um dos motociclistas invadir a pista contrária no sentido a Três Passos. Então, acidente fatal entre motociclistas ocorrido na RSC 472, entre o município de Tenente Portela e Três Passos. Temos uma informação também, né, jogador, referente ao nosso município aqui de Giroá. Uma prisão por tráfico de entorpecentes, é isso, né? É verdade, Marcinho. Lembrando que agora o POI, né, o POI de Santo Anjo, que volta e meia está aqui em Giroá, e se dará agora mais vezes, mudou de nome, viu, Marcinho? Agora não é mais POI, né? Agora se chama Força Tática. Força Tática. Força Tática, então exclui já do nosso dicionário, vocabulário aí, o POI, né? Agora é Força Tática. Então, a prisão por tráfico de entorpecentes, o histórico, então, em patrulhamento, foi informado aí por populares que o indivíduo estaria vendendo drogas, e a guarnição deslocou até o ponto referenciado na denúncia, onde visualizou, então, um jovem aí com os iniciais de ECS, negociando algo aí com um rapaz, né, com o inicial aí de A. Sendo abordado com o acusado, o acusado foi localizado, então, 28 buchas de cocaína, 23 pedras de crack, um tijolo de maconha, e a quantia aí de R$ 585,00 em notas diversas, e, diante, então, da confirmação da denúncia e do relato do usuário que teria ido ao local adquirir a cocaína, diante dos fatos, foi dado voz de prisão a humilhante e que foi conduzido ao hospital para exames e, posteriormente, a Delegacia de Polícia Civil, onde, por determinação do delegado plantonista, foi feito um flagrante tráfico de entorpecentes para o autor do fato. Isso aconteceu, então, lá no dia... No dia, no dia, no dia, no dia, no dia... Deixa eu ver aqui... Não tem o dia certo aqui, mas, então, tá aí, então, mais um jovem, né, que vai para o presídio aí por... Tráfico de Drogas. Bairro? Bairro Promorar. Bairro Promorar. Infelizmente, né, Bairro Promorar. E tanta gente boa, né, tanta gente boa, né, tem alguém para estragar, né. As informações da área de segurança pública nesta manhã de quarta-feira, dia 10 de outubro de 2019. Só deixa eu só atualizar, ver se chegou alguma informação a mais aqui, a Geo, para nós passar para os nossos ouvintes. Eu tenho mais uma informação aqui que a nossa... a nossa assessora de assuntos internos e externos mandou, sabe quem, né? Quem é a nossa assessora de comunicação? Não sei, João. Quem é que nos informa? Ah, sim, 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 sim. Quem nos informa? Eu já sabia. É? Quem é? Suzete Blovo, né, tá informando, então, é nós aí.